A música no espaço é algo muito importante para a boa disposição e para o apoio psicológico da equipa. Em vez do tradicional despertador, os astronautas preferem música para os ouvidos. Durante as expedições, todas as manhãs, a Terra chamava o espaço com um tema familiar. O canadiano Chris Hadfield lembra-se bem desses momentos. A equipa da nave espacial era acordada com música em vez de um despertador. Quando estávamos a dormir, aliás, quando eu estava a dormir, a primeira coisa que eu ouvia eram os ruídos do sistema de comunicações a conectar-se. E depois começava a sair dos pequenos altifalantes a música que soava em toda a nave e que nos acordava. O astronauta belga Frank Devine passou seis meses como comandante da Estação Espacial Internacional, mas preferiu levar a própria playlist a limitar-se à música cósmica. O meu género musical favorito era o rock'n'roll, porque é alegre, dá energia, boa disposição e gosto de ouvi-lo. Tinha todos os artistas rock'n'roll belgas da minha juventude, como The Kroeners ou Raymond Van Et Kroenvoort. Mas também tinha Bruce Springsteen, The Kings ou Dire Straits, por exemplo. Este é o estilo de música que levava comigo. Às vezes os astronautas decidem criar a própria música. A Estação Espacial Russa Mir serviu de palco às improvisações do alemão Thomas Reiter e do canadiano Chris Hadfield. Thomas Reiter é um bom guitarrista. Toca guitarra clássica e havia uma velha guitarra na Estação Espacial Russa Mir. Tocámos imensas músicas que todos conhecíamos e que eram especiais para nós. Para os astronautas a música agarra-os à Terra. Outros inspiram-se da música cósmica para compor. Desde a Antiguidade Clássica, Astronomia e Mitologia questionaram os mistérios do Universo e os felizes acasos entre as constelações e a música. Há quem se aventure a decifrar a Sinfonia Cósmica. Philippe Zarcad, do Observatório de Paris-Medon, é um dos astrónomos que compõe a partir dos sons do espaço. A partir da energia recebida das ondas rádio vindas do Sol, podemos criar imagens sonoras. Claro que não é um verdadeiro som, porque há um vazio de espaço entre nós e o Sol e o som não se propaga no vazio. Mas criamos uma imagem sonora. Aqui está um exemplo de uma imagem de erupção solar, com a projeção de eletrões muito acelerados e muito rápidos ao longo da coroa. A escuta da Sinfonia Cósmica Zarcad tem captado a atividade eletromagnética de várias fontes do sistema solar e transforma em sons audíveis. O objetivo é ajudar o público a compreender um pouco melhor o Sol, os planetas e a Via Látia. O resultado é no mínimo surpreendente. Quando nos aproximamos dos polos de Saturno, temos emissões rádio com sons muito estruturados. Às vezes os feixes de eletrões produzidos entre Io e Júpiter são tão rápidos que o tempo não foi comprimido e temos a impressão de ouvir os cantos dos pássaros. São apenas pequenos feixes de eletrões que viajam entre Io e Júpiter. Olhe agora com atenção para a Via Látia. Os radiotelescópios recolhem sinais de pulsares, as estrelas que entraram em colapso passando de um milhão para 20 quilómetros de diâmetro. Tal como um peão, elas rodam cada vez mais rápido à medida que se contraem. A pulsar que vamos ouvir, que está na constelação da girafa, roda sobre si mesma em dois terços de segundo. Eis o resultado. Estas pulsares podem alcançar as mil ou mais de mil rotações por segundo. É o que chamamos de pulsares de milissegundo. Houve uma observação de um conjunto de estrelas na fronteira da nossa galáxia que foi traduzida em som. Vamos ouvir uma espécie de sinfonia cósmica constituída pela sobreposição dos sinais de cerca de 20 pulsares. Foi essa sinfonia cósmica que deu os acordes a um dos projetos dos Cronos Quartet. O reconhecido quarteto de cordas juntou-se ao compositor Terry Riley e ao astrofísico Don Gurnett para criar a peça Sun Rings. Terry Riley captou fragmentos da odisseia sonora do espaço e transformou-os em temas musicais. Sun Rings começou com um telefonema do diretor de programas artísticos para a NASA que nos perguntou se estaríamos interessados em incluir alguns dos sons gravados durante as expedições da Voyager nos nossos concertos. Para o grupo, o projeto Sun Rings foi como viajar até ao espaço. Tenho uma grande coleção de sons de insetos, animais, pássaros e vários detalhes da natureza de todo o mundo. Mas quando ouvi os sons da NASA, percebi que há outra parte da natureza que nunca tinha ouvido. Havia subios, ruídos estranhos de animais, tipo guinchos. Foi incrível, porque parecia que estava perante um universo inteiro de informação sónica gravada. Eu olho para cima e vejo o Sol e parece uma enorme célula, uma célula viva. É realmente inspirador cada vez que olho para a gente. Os astronautas vivem uma experiência alheia ao nosso mundo entre a flutuação itérea e os ruídos siderais. Alguns sons acabam por ser familiares, outros são únicos e ficam na memória para sempre. O que é realmente único é quando se está no exterior para uma caminhada espacial, quando se está sozinho dentro do fato de astronauta, quando se está sozinho perante o universo. E como a pressão é baixa, o ambiente é de um silêncio de morte. O som dominante que se ouve, o som que se sobrepõe a tudo, é o som da própria respiração. A estação espacial aquece muito quando estamos ao Sol. Quando estamos à sombra, encolhe um bocado. Então às vezes ouvíamos uns ruídos metálicos que não vinham de lado nenhum. Ao princípio é um pouco estranho e perguntamos o que se passa. Quando estamos no exterior da nave espacial, vemos o mundo a rodar numa sinfonia visual única. Ficamos apenas conscientes da nossa própria vida. Ao entrar na atmosfera à velocidade de Mach 25, ou seja, 25 vezes a velocidade do som, há um ruído infernal na cabina. E também se pode ouvir o som dos propulsores a tentar estabilizar e controlar o veículo. Isto também é espetacular. Claro que isto acontece enquanto se está numa espécie de bola de fogo, porque o veículo aquece no exterior até aos cerca de 2500 graus centígrados. Por isso, é realmente como uma bola de fogo que se vê pela janela, a juntar ao enorme ruído que sai do ar por onde passamos. É realmente espetacular. É realmente espetacular. Música Música Amém.